Oxa boa! 15 anos já na estrada, já viajando. Eu comecei assim na parte de grão, em graneleiro. Comecei a puxar a soja para o Paranaguá, Santos, ir para o Rio. Hoje eu trabalho do Paraná ao Pará, nesse trajeto que eu faço. Você tem que sempre parar no lugar que você conhece, no claro, no escuro já não paro, se não tiver lugar no escuro já não paro. Prefiro estar mais no posto dentro do meu caminhão mesmo. Você sente mais à vontade, ali tem tudo que eu preciso estar ali no jeito, as minhas coisas e ir no hotel é... sei lá, eu não sou muito. É bom sim, mas eu não prefiro ficar no caminhão mesmo. Era difícil, aí era só na sorte, né? Encontrava, né? Aí dava certo, encontrava, conversava, quando não dava, passava na corrida, dava um tchauzinho, falava no rádio, peixinho, né? E era assim. Hoje tem uns hábitos, vai lá, vou sair de casa tal dia, ah, estou em tal lugar, vamos ver se está em conta de tal lugar. E assim vai. Oi pai! Deus te abençoe minha filha, tudo bem? Tudo bem, eu sei. Pai está com saudade de você já. Minhas meninas mesmo é tudo na minha vida, sair viajar já ficaram tudo lá, beçuda lá, triste lá. Ah, isso fica doido, não vê a hora de eu chegar em casa. Nossa! Então tá bom minha filha, um abraço, fica com Deus, bom domingo pra vocês, tá bom? É você também pai, bom trabalho. Obrigado, fica com Deus, te amo, beijo. Te amo, beijo, tchau. Tchau.